Bom, vamos resolver dois problemas bastante clássicos envolvendo certas perpendiculares, não é? Então, da última aula, a gente sabe o seguinte, das duas certas, L e S, perpendiculares, o que a gente precisa saber é o seguinte, que o ângulo formado em 390 graus e o produto entre os dois centros angulares, L da reta R, vezes L da reta S, é igual a menos 1, L da reta R, vezes L da reta S, é igual a menos um produto entre os dois centros angulares, é igual a menos 1 das duas certas perpendiculares, tá? Então, legal, a questão é a seguinte, cada reta R, X menos 5 igual a 0 e o ponto P, 2 e 3, obteria A. O ponto A, projeção diagonal de P, sobre a reta L. Agora, vamos pensar o seguinte, ó, a reta L, X menos 5 igual a 0, é a reta X igual a 5, né? X igual a 5, aquela reta que é vertical, passando pelo ponto de alcista X igual a 5, né? Então, no item A eu devo ter alguma coisa assim, se eu for representar um eixo, um sistema de eixos cartesiano, né? Eu devo ter alguma coisa neste papel, ó. Ó, eixo X, eixo Y, tá certo? Então, olha só, aqui é a minha origem, 1, 2, 3, 4, 5, aqui tem um ponto 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, beleza? A minha reta X igual a 5, é uma reta que passa por esse ponto de alcista X igual a 5, né? E ele é perpendicular ao eixo das coordenadas. Então, essa aqui é a minha reta L, tá bem? O ponto de coordenadas 2 e 3, X igual a 2, Y igual a 3, então é esse ponto aqui, não é? O que que ele quer saber bem? Ele quer saber qual é o ponto A? Projeção ortogonada 1 sobre a reta L. Projeção ortogonada seria esse pontinho aqui, não é? Esse aqui é o ponto A, né? De tal forma aqui, esse ponto A vai representar, né? Ele é aquele ponto que eu vou ter a menor distância desse ponto até a reta, né? Ou ainda a menor distância sempre vai ser perpendicular, né? Esse TA vai ser perpendicular à reta L. Ó, agora, é fácil você montar aí, não é isso? Qual é o valor de A? Qual vai ser o valor de A? Ó, dá uma olhada aqui na licença, quanto é que vale? 5, quanto que vale na ordenada? 3. Então, acabou. O ponto A é o ponto de abecissa 5 e ordenada 3. Pronto, esse aí é o ponto A. No item B, o que que ele pede? Ele quer saber qual é o ponto B, simétrico de B em relação a reta L. Só pra gente não ficar comendo muito essa figura, Eu vou representar novamente aqui o eixo Y e o eixo X, né? Eu vou representar 1, 2, 3, 4, 5. Aqui o ponto 5, né? Aliás, você tem que continuar um pouquinho, né? Vamos lá. Aqui, ó. 5, 6, 7, 8, 9. Então tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui a representação da minha reta L. O que que eu quero entender? Eu tenho um ponto P, que é esse ponto aqui, né? De coordenadas 2 e 3. Então esse mesmo ponto P. Agora eu já tenho um ponto A também, né? Eu sei que esse ponto A tem coordenadas 5 e 3, né? Então eu sei que eu tenho um ponto A de coordenadas 5 e 3 e tenho um ponto P de coordenadas 2 e 3. O que eu quero em ver é o ponto P simétrico de P em relação a reta L. Se é simétrico, né? É o que eu tenho aqui, né? Eu devo ter esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ele é simétrico. Pra ser simétrico, essa distância aqui tem que ser igual a essa distância aqui, não é isso? Ocorre que essa distância aqui, quanto é que vale? A abscissa desse ponto é 5 e a abscissa desse ponto é 2. E tal forma que essa diferença vale 3. Ora, então a diferença pra esse outro também tem que ser igual a 3. Quem é a abscissa desse ponto P? É isso mesmo, é 8. E a ordenada? Ora, a ordenada de A é 3. A ordenada de P é 3. A ordenada de P também tem que ser igual a 3. Pronto, tá definido. Então, quem é o ponto simétrico, né? O ponto P é o ponto simétrico de P, né? Com relação a reta L. Tudo bem? Tudo bem? Bom, na questão 2, ele está dizendo o seguinte. Dado a reta L, de equação x mais y menos 2 igual a 0. E o ponto P, 2 e 3, obtenha o ponto A, projeção arqueogonal de P sobre a reta L. E o ponto P simétrico de P em relação a L. Veja bem, aqui eu tenho uma reta particular, né? Que é x menos 5 igual a 0. Aqui eu tenho uma reta qualquer, né? Então, eu vou representar essa reta dessa forma aqui. Não. Essa aqui é a minha reta L. De equação x mais y menos 3 igual a 0. Eu tenho um ponto P de coordenadas 2,3. Digamos que ele esteja aqui, ó. Olha, professor, como que eu sei que esse ponto está fora da reta? Para você verificar se é apontado fora da reta ou não, apontado sobre a reta, basta você fazer a substituição. Se der a igualdade, né? Ele é um ponto sobre a reta. Mas se não der, ele é um ponto fora da reta. Se eu faço x igual a 2, y igual a 3, porque 2 mais 3, menos 3, né? Então, esse ponto dá 2, que é diferente de 0. Logo, ele é um ponto fora da reta. Pronto. O que ele quer saber ao pontuar a projeção arqueogonal de P sobre a reta L? A projeção arqueogonal, como a gente viu na questão anterior, seria o quê? Eu quero saber, né? Esse ponto aqui, que é a A, né? De tal forma que a reta PA vai ser perpendicular à reta R, né? Então, eu quero saber quem é esse ponto aqui, não é? A. Aí fica, poxa, eu quero esse ponto A. Caramba, e agora? Como eu determino aqui? Fica simples, né? Mas ali, a gente tem que fazer um certo artifício. Pelo seguinte, ó, presta atenção. A reta R, que essa reta que contém o PA, que eu vou chamar de reta S, são duas retas perpendiculares entre si, calma, né? E quando eu dou a seleção perpendicular, eu sei que o coeficiente angular é de um, vezes o coeficiente angular do outro, é igual a menos 1. Não importa, não? É verdade. Então, veja bem. O que a gente vai fazer, ó? Primeiro, eu sei que R, né? Se eu isolo o valor de Y, eu sei que Y vale menos X mais 3, não é? Eu isolo o valor de Y. Ora, quando eu isolo o valor de Y, eu sei que quem multiplica o menos, é o X, é o coeficiente angular. Então, M da reta R vale menos 1. Logo, se eu substituo, né? Eu sei que a reta S, a reta S vai ter que ter coeficiente angular igual a 1. Por quê? Porque esse produto tem que ser igual a menos 1, né? Então, coeficiente angular da reta S é igual a menos 1, é igual a 1. Então, logo, né? Portanto, como esse ponto aqui é um ponto sobre a reta S, eu posso usar aquela equação Yo-Yo me x, ou, não é? Yo-Yo me x, ou. Então, eu vou substituir, ó, Y menos 3 é igual a 1 que multiplica X menos 2, né? Então, daqui eu tiro aqui o y menos 3 vai ser igual a x menos 2, não é? Então, se eu isolo aqui o valor de y, tiro aqui, y vale x mais 1. Essa aqui é a equação da reta S. Mas por que você encontrou a equação da reta S? Eu quero o ponto A, não é isso? Porque note o seguinte, essa aqui é a reta S, essa aqui é a reta R. Na interseção entre as duas retas eu tenho o ponto A, ou seja, o ponto A é comum com as duas retas. Logo, se o ponto A é a interseção entre a reta R e a reta S, então basta resolver esse sistema aqui. E olha, a reta R é o y igual a menos x mais 3 e a reta S é igual a x mais 1. Então, como as duas, os dois que são iguais, eu vou ter que eu ter menos x mais 3 é igual a x mais 1. Daqui eu tiro que 2x é igual a 2, x tem que ser igual a 1. Se x mais 1 substituir aqui, por exemplo, o y tem que ser igual a 2. Ou seja, o ponto A, que é a interseção entre os dois pontos, tem coordenadas 1 e 2. Tudo bem? A é o ponto de interseção entre as setas R e S. Logo aí, para encontrar a solução, é a interseção entre as equações. Tudo bem? Então, beleza. Eu já encontrei o ímã A. Não é? Eu já encontrei o ponto A. A em coordenadas 1 e 2. No item B, preste atenção agora no seguinte, eu não preciso fazer todo o processo, não é? Por quê? Porque agora eu posso pensar o seguinte, o ponto B está aqui. Eu tenho aqui o meu ponto A e eu quero saber quem é esse ponto B. de tal forma que essa distância, seja igual a essa distância aqui, não é isso? Esse ponto B aqui, ele tem coordenadas 2 e 3. Esse ponto A, eu já encontrei, tem coordenadas 1 e 2. E esse ponto, digamos que tem a coordenada x e y. Note o seguinte, olha o grande risco. Esse ponto A, ele é ponto médio de B, B. Se ele é ponto médio, eu posso dizer que 1 é a média de dinétrica entre x. O x desse ponto é o x desse, mas o x desse sobre 2, não é? Então, daqui eu tiro que x mais 2 é igual a 2. Então, x igual a 0. Ou seja, x do ponto B é igual a 0. Outra coisa, olha, o x, o y desse ponto é a média de dinétrica entre os y. Então, 2 é igual a quanto? Y mais 3 sobre 2. Então, daí eu tiro que y mais 3 é igual a 4. O y vale 1. Portanto, o ponto B, que tem coordenada x e y, é o ponto 0 e 1. Questão clássica, acontece muitas vezes. Entenda bem esse problema.